Estamos de volta, são 11 horas e 40 minutos, a gente vai trazer notícias pra você sobre o incêndio que destruiu na manhã de hoje uma casa na Avenida Brasil, no bairro da Compensa, zona oeste de Manaus. Foi o segundo incêndio ali naquela zona da cidade em menos de um mês. O incêndio foi bem perto da sede do governo e quem vai trazer as informações pra gente é o repórter Fred Rocha, na tela. O incêndio foi neste depósito às 5 horas da manhã. O proprietário daqui do local é um mecânico, por isso dentro do depósito haviam 5 motocicletas e os materiais de trabalho dele. Também adentro estava um cachorro que ficava durante a madrugada e que também morreu por conta do incêndio. Tudo ficou completamente destruído. Quem mora próximo a este local acordou assustado hoje pela manhã. Quando eu acordei, eu vi o pessoal gritando, a minha esposa gritando, olha, tá pegando fogo, a casa da vizinha tá pegando fogo aqui do lado, entendeu? Aí imediatamente eu corri, peguei um balde, tentei ajudar, tentei apagar, entendeu? Aí só vi aquele movimento, um monte de gente, os vizinhos todos do lado ajudando, entendeu? Mas infelizmente ninguém conseguia apagar porque era pouca água e o incêndio era de grande proporção. Por conta do incêndio, o trânsito aqui na Avenida Brasil foi desviado para a rua Belo Horizonte, que fica aqui próximo. O Corpo de Bombeiros também esteve aqui no local e conteve as chamas. Ainda não é possível definir as causas do incêndio. O proprietário aqui do depósito estima que o prejuízo gira em torno de 30 mil reais. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha. Ainda bem que ninguém ficou ferido. Foram perdas materiais e o cachorrinho que ficava tomando conta ali, ficava durante a noite ali no depósito. Mas mais uma vez, Amaral, esse é um período em que a cidade precisa redobrar a atenção. E cidade, eu me refiro, claro, a todas as pessoas, precisam redobrar a atenção com relação à ligação elétrica, com relação à fiação, para saber se está tudo ligado, se não está em curso, se não tem um fio que está descascado ali batendo no outro. Essa preocupação precisa ser redobrada. O calor é enorme, a umidade do ar diminui um pouco e essas possibilidades aí de incêndio são muito frequentes. A gente trouxe ainda um incêndio na Caixa Econômica, não tem um mês, também na Avenida Brasil, que trouxe o maior susto para todo mundo. Também ninguém ficou ferido, graças a Deus, mas é uma preocupação. A gente não pode deixar que prejuízos assim, que essas situações, essas ocorrências, tirem o sossego e a paz de quem está aí dormindo tranquilo e acaba acordando nesse susto. Cinco horas da manhã, ainda bem que já era quase aí, já estava amanhecendo o dia, muita gente já estava levantando para ir para o trabalho e conseguiu agir rapidamente para evitar muita dificuldade, principalmente uma situação maior, uma situação mais grave. Então é preciso que nós, nesse momento, redobremos a nossa atenção com relação a essa fiação, Amaral. Seu alerta é muito pertinente. Vamos primeiro fazer uma conta rápida dos prejuízos. O proprietário do depósito estima pelo menos 30 mil reais em custos por conta desse incêndio que ainda não está com uma explicação adequada. Pode ter sido um curto-circuito, pode não ter sido, mas tudo leva a crer que tenha sido exatamente isso. Um curto-circuito, como geralmente começam, 80% dos registros de incêndio aqui na capital, sejam eles comerciais ou não, ou residenciais. Pois bem, além desse prejuízo de 30 mil reais, calcule para mim, vamos calcular juntos, vamos calcular juntos aqui, o tempo que o motorista passou parado num congestionamento em plena Avenida Brasil, principal eixo, oeste centro, na capital amazonense. Calcule aí comigo, combustível, centenas de veículos parados, pessoas que chegaram atrasadas nos seus trabalhos, deixaram de produzir, enfim. É um prejuízo muito maior, muito maior do que, por exemplo, o dono de um depósito como esse, depósito velho, com instalações elétricas antigas, contratar um eletricista e pagar ali mil reais para ele fazer uma melhoria na rede elétrica e, portanto, evitar uma sobrecarga, um curto-circuito e, por fim, um incêndio dessas proporções. Faça a relação de custo, não vale a pena? O nome disso é prevenção. Se não age preventivamente, infelizmente, está aqui o resultado. Infelizmente, morreu o cachorro, poderia ter sido gente. E já morreu gente queimada por conta desse tipo de responsabilidade. Tem que tomar cuidado. São os alertas que nós fazemos aqui diariamente, porque entendemos a necessidade de fazer isso. A necessidade de emprestar esse tipo de serviço. Você que está nos acompanhando na Zona Leste, na Zona Norte da capital, ano passado, crianças morreram queimadas nessas zonas. Nós mostramos, lamentavelmente, aqui o choro de mães e de pais que perderam filhos em circunstâncias parecidas. Não custa nada fazer uma verificação. Não custa nada dar uma olhadinha, chamar um eletricista e dizer, poxa vida, isso aqui está certo, vai dar conta esse cabo, esse fio, essa tomada está esquentando, está derretendo, vamos trocar essa fiação. Não custa nada fazer isso, porque o que custa mesmo, aliás, isso não tem preço, o custo de uma vida, esse aí, realmente é inestimável. Dá para recuperar 30 mil reais com muito trabalho, lá o proprietário vai acabar recuperando, se Deus quiser, a gente torce para isso, apesar de vivemos em um momento de crise. Mas, se tivesse prevenido, isso aqui não tinha acontecido. Vamos continuar falando de incêndio dessa vez. Vamos com informações direto de Itapiranga, nas proximidades ali de Itacoatiara, um barco que transportava combustível de maneira irregular, acabou explodindo no porto do município, Marcia Lasmar. Pois é, Amaral, as primeiras informações dão conta de que haviam seis pessoas a bordo, entre elas, duas crianças. Uma delas, de seis anos, morreu com graves queimaduras. Um homem foi transferido ali para o atendimento no hospital e pronto-socorro, 28 de agosto, e que faz esse atendimento específico para queimaduras, né? E aqui em Manaus é quem atende, quem sofre com queimaduras muito importantes, como é esse caso aqui. Os outros tripulantes sofreram pequenas escoriações, pequenos ferimentos aí, e foram atendidos também em hospitais da cidade. Após a explosão, o barco se soltou da balsa e parte dele afundou. O combustível estava sendo transferido aí de forma irregular e seria levado para o município de Urucará. Olha só o que a gente traz para você aí, essa importância de se ter fiscalização. É preciso que se tenha fiscalização. É preciso que as pessoas que conduzem embarcações tenham esse cuidado em agir dentro da legalidade. Olha o que fazer um abastecimento aí de combustível, fazer um transporte de combustível ilegal pode causar. Causou a morte de uma criança de seis anos, Amaral? Exatamente. Nesse caso aqui tem prejuízo. Prejuízo irreparável que é a vida de uma pessoa. Um barco, isso é muito comum aqui na região, um barco transportar combustível, fazer a troca de combustível, enfim, é uma situação comum. Mas não se segue de maneira nenhuma, rigorosamente, as práticas no momento de fazer esse tipo de transporte. O resultado é esse. Não é o primeiro caso. Ano passado tiveram inúmeros registros no interior do estado, muito parecido com esse aqui que a gente está mostrando nesse momento. de barco que explode no momento em que faz transferência ou reabastecimento de combustível. Uma situação lamentável. As fotos são de quem? Do William? É isso, diretor? De quem são essas fotografias? O William Borges é de lá, de Itapiranga? Foi ele quem enviou pra gente? É isso? O William Borges enviou pra gente essas fotografias, que dá pra gente perceber, né? Ainda de madrugada, a quantidade de fumaça e fogo. Em nota, a marinha disse... Agora sim, né? Agora entra a minha parte aqui. 11,48. Em nota, a marinha disse que apesar do barco ter afundado, o barco transportava combustível. Apesar dele ter afundado, não houve poluição hídrica. Acho que a marinha tem que começar a contratar pessoas que entendam de impacto ambiental. Porque vai me dizer que não tem poluição hídrica com um barco que afunda com combustível? É brincadeira. Na verdade, esse não é o papel da marinha, né? Nem tinha que ter falado sobre isso. O papel da marinha é fiscalizar e evitar esse tipo de acidente. Apreender embarcação irregular que transporta combustível sem ser autorizada pra isso. Mas que houve poluição hídrica? Houve, certamente houve. E o pior de tudo isso, uma vida que se perdeu uma criança. Você que tá em casa, obrigado pela audiência de todos os dias. A gente sempre faz esses alertas aqui, né? Situações parecidas já aconteceram ali na região do Baixo Amazonas. É por isso também que o Alerta serve a cidade de Parintins, que nos assiste pelo canal 22. Daqui a pouco tem o Agora Parintins no comando do Tadeu de Souza, do Iziel Pimentel e de toda a sua equipe. Que estão ali sob a orientação e os cuidados técnicos do meu amigo Lucas Paulino e do Paulinão. Paulinão que hoje, segundo o Tadeu de Souza, vai pagar a caldeirada para o Bruno. Então, Paulino, prepare o bolso porque o Bruno come. Não é brincadeira, viu? Não é brincadeira. 11 horas e 49 minutos, tá na hora da Márcia Lasmar voltar rapidinho, trazendo uma dica bacana, hein? Vale a pena prestar bastante atenção no que diz Márcia Lasmar na tela do Agora. Amaral, a gente faz tantos sacrifícios pra acabar com a gordura localizada, né? Mas agora ficou mais fácil com o MECAP Redutor de Medidas. Veja o depoimento da ex-BBB, Ana Madeira. Oi, gente! Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo. Eu uso o MECAP Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o MECAP Redutor de Medidas. Beijos! Tchau! Viu só? O MECAP Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. MECAP Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro pra fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o MECAP Redutor de Medidas. MECAP Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. Neste momento, na tela do Agora, você vai acompanhar uma reportagem que mostra a preocupação do comércio de Manaus. Há pelo menos 12 anos, o comércio não enfrentava tantas dificuldades nas vendas como vem enfrentando agora. Os detalhes a gente acompanha e já já comenta. Solta a reportagem aí, diretor. No comércio popular de Manaus, pouco movimento. O consumidor está mais cauteloso na hora de comprar. Tem que pesquisar bem, né, que é pra ver se dá, porque o negócio não tá fácil. A marca também ajuda, mas só que hoje em dia a gente tem que olhar mais o valor, mais baixo pra gente melhor. A crise econômica tem afetado o bolso de muita gente e, consequentemente, as vendas. A situação do comércio, nesse momento, ela é muito instável, né, ela oscila muito. Tem finais de semana que a gente consegue sim vender, bater a meta, mas durante a semana a gente sente que o comércio vai reduzindo. Para atrair a clientela, vale tudo, até parcelar em 10 vezes sem juros. Mas economistas alertam. Comprar parcelado exige cuidado. Você, na hora de fazer sua compra, você tem que ver o seguinte, o ideal mesmo é você fugir desse parcelamento, comprando à vista. Segundo uma pesquisa divulgada esta semana pelo IBGE, desde 2003, os indicadores de venda não caíam tanto. A mesma redução registrada há 12 anos, de 11,1%, se repetiu em maio deste ano. O que pegou os lojistas de surpresa, mesmo com o mês das mães, que costuma ter recorde em vendas. Queda nas vendas quer dizer redução de emprego e redução de tributos. Então, de maneira que é o círculo vicioso da economia. A expectativa de uma possível reação nas vendas do comércio varejista vem com outras datas comemorativas. Então, nós queremos ser que, independente da crise, nós vamos ter um crescimento muito bom esse ano. Pois é, quando se fala em crise, o que acontece? Trocando aqui em miúdos, falando de maneira bem simples, para quem está acompanhando a gente entender, principalmente esse aspecto da crise, do impacto no comércio, que é quem primeiro sente. As pessoas, no momento em que ouve falar de crise, deixam de consumir, deixam de comprar. Principalmente, abrem mão de despertos, de coisas que não são gêneros de primeira necessidade, como, por exemplo, os alimentos. Ao abrir mão disso, o que acontece? A pessoa deixa de comprar, o comércio deixa de vender, automaticamente deixa-se de recolher impostos, e tudo isso gera um ciclo. Um ciclo que prejudica toda a economia. E que acaba prejudicando, de alguma maneira, até a pessoa que deixou de comprar. Porque, no momento em que ela compra, ela paga imposto. O imposto é o que faz a máquina pública funcionar e, de alguma forma, retornar esse imposto em uma maneira de benefício. Então, é um problema sério. Por isso, quando a gente fala de crise, a gente precisa ser muito cauteloso. Porque essa cautela deve existir para fazer com que as pessoas não parem de consumir. Porque o pior de uma crise é a retração do consumo. Se o consumidor para, de alguma forma, de consumir, ou retrai esse comportamento de consumidor, o que acontece é uma crise realmente generalizada. Por isso que tem que se ter, nesse momento, cautela e, principalmente, estratégia. O comércio vem pensando em estratégias, afinal de contas, essa é a melhor maneira de enfrentar uma crise. Com promoção, com venda, com facilidade, chamando a atenção do consumidor, fazendo a economia girar. Se esse ciclo, em algum momento, é interrompido, pode ter certeza, prejudica a todos os personagens. O consumidor, a figura do vendedor, quem arrecada imposto. Ou seja, é um problema que atinge a todos. Por isso que a gente não pode, também, se retrair completamente em uma economia como a nossa, em uma economia globalizada. Vamos em frente com o programa da Comunidade. Já, já depois do intervalo, vamos trazer informações sobre a Operação Pescador, desencadeada pela Polícia Civil, na zona leste da capital, pelo menos seis pessoas foram presas. E ainda direto de Manacapuru, informações sobre a fuga de sete detentos da delegacia do município. A foto deles estão aqui, olha. As fotografias estão na tela do programa da Comunidade. Já, já depois do intervalo, vamos trazer detalhes sobre esta fuga na região metropolitana de Manaus. A gente volta já, já. A gente volta já, já.